Música E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma gameplays E hoje nós vamos upar para 2º Sargento Terceiro É isso mesmo galera, estamos aqui em mais um vídeo de up E espero que vocês gostem de mais uma jogatina Eu tô com uma fama que eu ganhei, porque eu tô sem arma aqui infelizmente Onde eu vou colocar cash ainda E o próximo vídeo, eu acho que vai ser de cash, certo? Eu boto meu cash aí Tem um cara ali, hein? Opa, cara arrumando o braço aqui Opa, foi, o cara tomou meu kill, velho Que isso? Que isso, mano? Que agressividade Ah, velho, pegou nas minhas costas, velho Pegou nas minhas costas, mano, aqui, velho Poxa, velho, isso é precário, velho, pegar nas costas, mas É o jogo, né? Cuidado pra não ter ninguém aí, cara Cuidado pra ninguém ter ninguém aí, pegar nas tuas costas Isso, isso, só tem ele, só contra Um também Só falta um, só falta um Fica lá, fica lá, fica lá, cara, fica lá Na base, caraca, é isso Isso, isso, isso Aí, garoto, vencemos, time Só três rounds mesmo, galera Só pra gente dar Só pra gente upar o último Eu nem sabia que era três rounds Na verdade, eu queria mais, né? Mas Vou jogar uma bomba de fumaça aqui Vou chamar a galera pra pontuar aqui, né? Mas a galera não vem, velho Cadê, cara? Que isso, velho Poxa vida, mano A cara me viu, já deu um headshot bonito, né? Aí nós vamos ver quais são as recompensas aí De segundo sargento Terceiro Vamos ver o que a gente vai ganhar aí, né? Vamos ver o que O que é que a Ongame vai nos dar Ela me deu essa fama Nossa, cara, perdemos, perdemos Mas é bom que a gameplay Fica um pouquinho mais longa Ih, tô lá embaixo, cara Que isso O frag não tá muito bom Vamos pro ponto B Pra ver se muda aqui a situação Tá dando umas lagadas aqui Bonita, mas Nada que interfera Tá falando uns tirosinho aqui Rapaz, eles tão vindo todos Vamos pro lado ar aqui Nossa senhora, cara Que que é isso? Tá freneto Tá freneto Tá freneto Quem vai? Temos Dois aqui Meu irmão, velho Essa fama é muito ruim Em pente de arma, cara Nossa, velho Ela só tem 25 de bala no cartucho É muita pouca coisa Eu vou tá fazendo aí A recarga aí Cast e vou tá fazendo O vídeo com vocês, galera Espero Fazer esse vídeo De recarga com vocês aí E vocês gostem Eu acho que eu vou Mais ou menos aí Comprar Uma Augie Gold Pra dar um pá da beleza Eu sei que ela tem Um dano bem alto E vai me ajudar bastante Aí uns crackdown Da vida aí Perdemos de novo Mas tudo bem O importante é o pá Nesse vídeo O objetivo desse vídeo É o pá Sinceramente E nada massa Nada mais não Fazer um frag bom Não é nada ruim Mas Deixa eu jogar uma bomba De fumaça aqui E passei um dos caras Os caras aqui Da freneto Não deu pra jogar bomba Que lamentável Poxa vida Os caras tão muito bons E eu não tô acostumado A jogar com essa fuma Nossa cara Essa arma aí É Pesada Essa sub É uma sub Bem legalzinha Mas apesar de tudo A P90 ainda supera Bem A Augie Gold A P90 Este De Este De De Cache É claro Eu não vou usar a P90 Logo eu vou usar a P90 Para depois Quando acabar os dias Lá da auge E A Python E eu soube que também Que vai ter uma promoção Galera Que Se você carregar Nesse tempo de carnaval Tipo dia 9 Até o dia 20 Essa promoção Que se você recarregar Se você recarregar 10k Para cada recarregamento Você É isso galera Upamos Para segundo Sargento Terceiro Galera É isso aí Vamos ver o que Nós ganhamos aí Comemorou Beleza É isso aí galera Acerto Arma Nós já vimos Que nós não ganhamos Nada Né Não é uma primária Não é uma secundária Nem nada Personagem Nada Boinha Cabeça Nada Item É Nós ganhamos O Gold 10k de Gold Somente É galera Só ganhamos 10k de Gold Mas tá bom Que a gente vai usar Aqui 10k de Gold Vou ficar com 36k de Gold Melhorar bastante Aí pra gente Dar Uma upada Certo É E eu soube também Que Falando logo Dessa promoção Né galera Nessa promoção Você vai Se recarregar Que é o caso Meu caso 10k de Cast Eu vou ganhar Uma Uma feng Se não me engano Feng brasileira Que não tem aqui Na loja Eu acho É Eu acho Não tem Não tem Essa arma aqui Mas é uma arma bem legal E eu vou Economizar bastante Em comprar uma arma branca Eu ia comprar A faca de osso Mais A faca de osso Cadê a faca de osso Mas não vou comprar Então eu acho Que eu vou comprar A auge De Gold Certo Que é 4k Mais A p90 Que é pra Mais 30 dias Né Eu vou passar aí Dois meses Com o mesmo Cash Essa não A p90 Teste Teste Que tem Uma munição Também Meio razoável Não é igual Uma gold Mas tudo bem E a arma Secundária Que eu vou comprar A Python GD É isso aí Galera Então faz aí O juiz Eu vou comprar Sua arma E vou passar aí Dois meses Com a arma E com Aquela fang Que eu vou ganhar Da promoção Então é isso galera Até o próximo vídeo Até o próximo gameplay Que eu vou estar Comprando com vocês Gastando 10k Eu quero Eu almejo Fazer isso Então é isso galera Até o próximo vídeo E Fui